Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Pessoal, hoje eu separei para o nosso Enjoy Responde, nosso quadro tradicional aqui já no canal, onde vocês deixam nos comentários suas dúvidas e a gente tenta buscar ali para aquelas que são mais pertinentes para a gente responder. E hoje a dúvida é de um inscrito do canal, tudo relacionado a trabalho na Irlanda. São três perguntas aí que ele deixou, então separei para um vídeo só. Só lembrando vocês que na próxima semana nós teremos o nosso workshop de trabalho na Irlanda. É um webinar, vai ser ao vivo no YouTube, embora seja uma conferência exclusiva para os intercambistas da Enjoy Intercâmbio, que vão estar ali podendo corresponder comigo, mandando perguntas, essas coisas vocês vão poder assistir em tempo real e eu também vou deixar disponível 24 horas no YouTube para depois vocês assistirem. Para acessar o link da live é só entrar num grupo chamado Projeção de Carreira no Exterior aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, vou deixar no card aqui para vocês. E ali no dia que for ao ar eu vou soltar o link ali para vocês poderem assistir. Nesse workshop a gente fala tudo, tudo mesmo, desde onde estão as vagas, desde internet, os principais sites, como você fazer a busca no porta-a-porta, como se apresentar para um gerente, como você se comportar numa entrevista, num teste, a importância do idioma, tudo sobre taxa, tanto a parte de impostos, salário, etc. Construção de currículo, enfim, várias coisas interessantes que podem com certeza agregar bastante para o seu intercâmbio na Irlanda, tá? Então vamos aqui direto para a pergunta que é do nosso inscrito Pedro CR. Cauê, tudo jóia? Acompanho você já tem um tempinho e estou aqui de novo com algumas dúvidas. Na verdade três, então vamos lá. Estou com o intercâmbio para o ano que vem e ganhei um brinde de curso de barista. Opa, será que ele fechou o curso com a Enjoy Intercâmbio? Pode ser, hein? Depois deixa aqui quem foi seu consultor. Estava vendo e tem demanda por lá, porém quase todos pedem pelo menos um ano de experiência ou emprego antes nessa área. Acha possível conseguir mesmo assim? Sim, Pedro. Então respondendo a primeira dúvida, totalmente possível, tá? A gente sabe de muitos casos, principalmente intercambistas da Enjoy, que também tem a questão, a gente consegue também um cursinho de barista, né? Para os alunos. Para ser bem sincero assim, deixa eu só arrumar um negocinho aqui, que senão esse monitor vai cair. Acho muito importante a questão de você fazer o curso, ter uma certificação, mas isso não quer dizer que você vai chegar para se apresentar para uma vaga de trabalho nessa área como um bom profissional. Você só vai descobrir se você é um bom profissional de fato trabalhando nessa área. E aqui eu vou te dar uma dica muito especial. Por que não tentar no Brasil? Qual seria a impeditiva de você trabalhar numa área, num setor como barista, buscar um café, algum local na sua cidade que esteja precisando, ou até mesmo você oferecer mão de obra como voluntário, até mesmo para um efeito de aprendizado mesmo, para você não chegar cru na Irlanda, né? Quando eu fiz o meu intercâmbio, em 2013, em 2012, um ano antes, eu comecei a fazer vários trabalhos que eu sabia que seriam mais fáceis, né? Tipos de emprego que eu sabia que seria mais fácil acontecer para mim na Irlanda. Então eu fui, fiz cleaner em restaurante, né? O que te importa é lavar a louça, fui garçom, trabalhei como bartender, né? Trabalhei em eventos para pegar prática. Nenhum desses eu precisei fazer voluntário. Todos realmente estavam precisando e eu consegui a vaga ali. Barista é algo pouco comum em muitas cidades no Brasil, né? Se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Cidades maiores, que a gente sabe que tem cafés, que oferecem realmente opções mais gourmet de cafés, eu acho bacana você chegar, ver se está precisando para você, de fato, conseguir um trabalho ali, mesmo que seja temporário, de uns dois ou três meses, para você pegar a prática, né? E claro, um ano, pô, seria ideal, né? Mas você não precisa necessariamente trabalhar um ano para fazer uma coisa que você vai repetir todo santo dia, né? Para mostrar que você tem experiência, né? Se você chegar na Irlanda, mostrar que você sabe fazer, você não precisa necessariamente comprovar que você já trabalhou por um ano, né? É só você conseguir a oportunidade de fazer o teste. Isso, você pode fazer teste, se eu não me engano, acho que duas até quatro horas, se eu não me engano. Infelizmente, você não recebe, né? Mas você consegue mostrar ali a sua eficiência, tá? E isso pode te ajudar muito a conseguir as vagas, beleza? Pergunta número dois, sobre trabalhar em dois empregos, como aqui no Brasil, acostumado com CLT, né? Não tem como trabalhar em dois empregos, a não ser bico? Como funciona com o governo lá? E também sobre questão de demissão, tem toda a burocracia igual RH no Brasil? Em relação a trabalhar... Não, na Irlanda é muito menos burocrático, quase tudo é muito menos burocrático, tá? Do que no Brasil. Na Irlanda você vai conseguir uma flexibilidade maior pra ter mais do que um emprego. Você pode conseguir um emprego de 10 horas em um estabelecimento, emprego de 20 horas no outro e por aí vai, né? Até completar suas 40 horas. A gente entende que intercambistas internacionais, estudantes internacionais, na teoria, né? Só pode trabalhar até 20 horas semanais, mas a gente sabe que tem muita gente que pratica aí 40, 60 horas, se não quase todo mundo, tá? Então seria meio que uma hipocrisia da minha parte, assim, não dizer a uma realidade até mesmo porque o custo de vida na Irlanda é altíssimo, né? E acho que o trabalho part-time infelizmente não paga-se mais os custos básicos, né? Então, pessoal, você consegue sim ter no PPS, né? Que é o nosso... é o cartão fiscal, né? Como se fosse a nossa carteira de trabalho ou CPF no Brasil. Ali você consegue ter mais de um emprego no mesmo PPS, tá? E só precisa ver as questões de impostos, tá? Talvez isso gere um pouquinho mais de impostos, mas eu acredito que nada assim extraordinário, tá? E sim, tem muita gente que faz bicos também, né? Trabalha com delivery, né? Às vezes até o delivery hoje em dia não tá mais sendo tão informal, né? Tem que ver isso aí. Em relação a... você me perguntou sobre demissão. Também é simples, tá? Você tem direito a 4 semanas remuneradas de férias, né? Na Irlanda. Você tem que tirar essas 4 semanas de férias. Pelo menos o estabelecimento ali é obrigado a ceder essas 4 semanas. E na Irlanda você consegue tirar mais tempo de férias, só que aí você não é remunerado, né? Na Irlanda você só realmente ganha aquilo que você trabalha. E por hora, né? Então se você não aparecer num dia, se faltar no trabalho. Além de você se queimar e queimar a comunidade brasileira, se não for realmente por uma justificativa médica, alguma coisa desse sentido, você não recebe essas horas, tá? Esse dia que você deixou de trabalhar. E quando você sai, é simples. Eu acredito que tenha algo assim, um aviso prévio, né? Mas assim, seguro de desemprego, esse tipo de coisa, eu acredito que para os estudantes, né? Ali não tem, né? Sobre o PPS, terceira pergunta, né? Sobre o PPS, por que tem esse problema onde os empregadores às vezes pedem ele antes, mas sendo que eles podem dar a carga para gerar? Não sei se eu entendi, tem algum custo? Algo do tipo para eles, por isso essa moleza por parte deles? Ah, ok. Desculpa esse textão, mas você está sendo um alívio na minha vida e creio que muitos intercambistas também. Deus abenço aqui. Bom, legal, Pedrão. Fico feliz aí, cara, que os vídeos estejam ajudando de alguma forma. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui. Acho que... Tá, é uma pergunta muito comum, né? Muito comum no sentido de... Quando você vai se apresentar ali para uma possível vaga, né? Se apresentar para um gerente e tudo mais, eles podem te perguntar assim, ah, você tem o PPS? E PPS, pessoal, como eu falei, esse documento fiscal que você... Todo mundo tem direito, quem tem um visto, pelo menos, tem direito, né? E pelo fato de você ter acabado de chegar, você ainda não ter esse PPS, tá? Normal. Hoje não é necessário você ter o PPS para começar a trabalhar, mas nem todos os empregadores sabem disso, né? Esse que é o grande problema. Hoje você pode começar a dar o início no trabalho, o empregador, ele vai fazer uma carta, né? Para você dizer, olha, ele está trabalhando aqui para mim, né? Você ainda não vai poder receber seu salário enquanto o seu PPS não estiver em mãos. Mas, uma vez que você tem a carta do empregador para ir até o setor responsável para emitir o seu PPS, já está começando a contar suas horas, vai acumulando, quando você tiver o PPS em mãos, o contador, o empregador manda para o contador e recebe, tá? Tem toda uma questão de Emergence Tax, algumas taxas que são pagas no início, isso tudo a gente vai falar sobre nesse Workshop, que é muito importante, se vocês saberem, porque é uma taxa bem alta que é cobrado enquanto você não dá a entrada no Emergence Tax, tá? Isso é muito simples de resolver, mas poucas pessoas sabem disso, depois ficam jogando nos grupos. Pelo amor de Deus, eu trabalhei tantas horas, mas recebi quase a metade do que eu teria o direito e tal, mas não sabe que eles ainda estão no Emergence Tax, tá? Então, assistam o Workshop para vocês não perderem todas essas informações. De qualquer forma, é muito comum você chegar no estabelecimento, o pessoal fala assim, não, eu preciso que você tenha o PPS para poder trabalhar aqui, sendo que a pessoa acabou de chegar e para ela trabalhar, ela precisa da carta do empregador. Não é que ele tem custo, mas tem empregadores que precisam da pessoa para ontem, e na cabeça delas, elas precisam ter o PPS para registrar, e não é assim necessariamente. Hoje, por conta da demanda, por conta da demora, né? De obter visto, obter alguns documentos, você já consegue trabalhar ali com um documento de identidade, né? Você consegue já exercer a sua função, claro, você vai criando um banco de horas ali, depois quando você tiver o seu PPS em mãos, você recebe todo o seu pagamento. Mas como nem todos os, vamos dizer, os contratantes sabem disso, se você está com inglês mais ou menos, e consegue explicar, você fala assim, não, você pode, eu posso começar, você faz a carta, quando eu tiver o PPS em mãos, você me paga. Tem muitos empregadores que sabem dessa situação, pegam a pessoa para começar a trabalhar, pagam até mesmo que por fora, no cash range, então são pessoas mais flexíveis, que não tem medo aí da fiscalização, né? E diríamos que eles pagam em dinheiro, então você fez, sei lá, oito horas hoje, então eu vou pagar aqui oito horas, ou acumula e no final da semana te paguem dinheiro, né? É bom, assim, porque você não vai pagar os impostos, né? Mas é ruim porque não é legal, né? Não seria algo assim, seria meio que por baixo dos panos, né? Então isso pode trazer problema para o empregador, numa eventual visita de um fiscal, alguma coisa nesse sentido, e pode trazer problemas para o funcionário também, né? Mas eu não vou, assim, não dá para dizer, assim, que isso não acontece, isso acontece e muito na Irlanda, tá? Principalmente em cidades que tem muita demanda por mão de obra no verão. Então, por exemplo, Dublin, Galway, que são duas cidades bastante turísticas, né? Galway, principalmente que é uma cidade pequena e não tem mão de obra suficiente ali entre os meses de maio até meados ali de agosto, mais ou menos, eles não dão conta, eles precisam de gente para trabalhar, então qualquer um que aparece, eles, meu, ah, não tenho documento, não, começa, já começa, vamos que eu preciso, né? Quem está ali já consegue pegar mais horas, inclusive até pela falta, né, de mão de obra disponível, né? Então, cara, não fique preocupado em relação a, ah, não vou conseguir trabalho, isso, aquilo, porque assim, dependendo da cidade que você está indo, dependendo da época do ano que você está chegando, dependendo do seu nível de inglês e realmente a sua capacidade de fazer os trabalhos, não é difícil de conseguir trabalho nessa época do ano, tá? Então, fica aqui a dica aqui, participem do workshop, porque aí dentro desse trabalho a gente explica tudo isso, as principais cidades, que você consegue trabalhar mais, guardar mais dinheiro, né? Que época do ano chegar, quais são, então, tudo que for pertinente a trabalho a gente vai estar colocando nesse workshop, tá bem? Então, obrigado, Pedro, por mais uma vez participar aqui dos vídeos, né? E se você tem dúvidas também relacionadas ao intercâmbio não só na Irlanda, mas Austrália, Nova Zelândia, Canadá, entre outros países, Reino Unido, Malta, deixem aqui nos comentários que vai ser um prazer aqui poder ajudar vocês, tá bem? Nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo e tudo que vocês precisarem é só entrar em contato com a nossa equipe também. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!